Pela marca que nos deixa a ausência de som que emana das estrelas Pela falta que nos faz a nossa própria luz a nos orientar Um doido corpo que se move é a solidão nos bares que a gente frequenta Pela mágica de um dia que independeria da gente pensar Não me fale do seu medo, eu conheço inteira a sua fantasia E é como se fosse pouca e a tua alegria não fosse bastar Quando eu não estiver por perto, canta aquela música que a gente ria É tudo que eu cantaria, quando eu for embora você cantará Não me fale do seu medo, eu conheço inteira a sua fantasia Não me fale do seu medo, eu conheço inteira a sua fantasia E é como se fosse pouca e a tua alegria não fosse bastar Quando eu não estiver por perto, canta aquela música que a gente ria É tudo que eu cantaria, quando eu for embora você cantará Não me fale do seu medo, eu conheço inteira a sua fantasia Não me fale do seu medo, eu conheço inteira a sua fantasia Não me fale do seu medo, eu conheço inteira a sua fantasia